Oi gente, estou aqui para fazer mais um vídeo, obviamente, e hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte das comprinhas de maquiagem, também alguns produtos de cabelo que eu comprei lá e algumas bijus, tá? Então eu vou começar mostrando as coisas de maquiagem e não vou entrar em muito detalhe de cada coisa, depois de ter tudo resenha lá no blog, então é só vocês acompanharem que vocês vão acabar vendo lá, tá? Vou começar mostrando batons, a sacolinha de batons, comprei bastante batom lá, é porque ela, sei lá gente, é tanta cor diferente que você acaba trazendo um monte, claro que a maioria eu não vou conseguir usar até o final, mas a gente compra mesmo assim. Então esses aqui são da Wet n Wild, dessa embalagenzinha aqui, cada um custou 2 dólares, por isso que eu trouxe até bastante desse aqui, tá? Essa aqui é a cor 901B Think Pink, que inclusive é essa que eu estou usando, é um rosinha bem clarinho, tá? Tem essa Don't Blink Pink, que é a 966, esse aqui eu ainda nem usei, mas é um rosa assim mais rosão, sabe? Temos o Dollhouse Pink, que é a cor 967, tá? É um rosinha também, tem o 905D, que é o Smoking Hot Pink, também é rosa, mais cereja, e o 970, que é o Purdy Persimum, que eu nem sei falar esse nome, mas ele é lindo, ele é um vermelho assim mais puxado pro laranja, sabe? Gostei bastante e já usei. Então esses aqui foram 2 dólares cada um, foi bem baratinho e por isso que até vale a pena trazer várias cores dele, tá? Tem também esses aqui da Maybelline, dessa embalagem aqui, ó, que é até bem bonito Deixei cair, né? Pra variar, isso sempre acontece. No dia que eu fizer um vídeo de alguma coisa e qualquer coisa não cai no chão, é um pouco estranho, né? Quando eu falo que minhas mãos deslizam coisas, ninguém acredita, mas é verdade. Então, tem esses batons aqui dessa embalagem da Maybelline, eu comprei nessas cores aqui, ó, o Pink Me Up, o número 045, ele é esse rosa aqui, mais rosa antigo, tem o 160, que é o 58, que é um rosa também, mais rosão assim, Desses aqui eu ainda nem usei nenhum, mas eu acho que eles são bonitos e tal. Tem esse aqui, que é o Fuchsia Flash, cor 865, tá? Esse aqui parece ser lindo, 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 bem rosa. Agora vamos para os próximos. Tem esse aqui da NYX, que foi o único da NYX que eu comprei, da linha Matte, que é o Pile Pink, que é esse rosinha aqui, bem cor de boca, assim, bem suave. Ah, eu nem lembro o preço desses, tá? Os que eu não falo o preço é porque eu não lembro. Esse aqui da Revol, desta embalagem, que é o 616, o Ink for Pink, pra ver? E ele é bem rosinha, ele é mais, um rosa mais efeito gloss, também fica bonitinho. Esse aqui eu já usei, se não me engano, ele custou uns 5 dólares, tá? Tem esse aqui da Rimmel, que é o Let's Get Naked, acho que é isso, Let's Get Naked, em cor 644. Ih, gente, ele é um rosa nude, nada demais e já usei ele e gostei bastante. Também foi numa faixa de 5 dólares, tá? Tem esse aqui da Milani, que é o Nude Creme, número 26, ó. Focou? E a embalagem dele é bem bonita até, ó, dourada. Também é um rosinha nudezinho, já usei também, adorei. Tem esse aqui da Essência, dessa embalagem aqui, pequenininha. Esse é o All About Cupcake, cor 53. Ele é um rosinha, bem rosinha mesmo e adorei, né? Adorei todos. Vocês podem ver que eu adorei todos. E comprei muito batom rosa porque acaba que o rosa é o que eu uso mais, assim. Então vermelho eu tenho poucos e o rosa eu uso mais mesmo, assim, até pro dia a dia, pra tudo e... Por isso que eu compro mais rosa, tá? Comprei esse Baby Lips aqui da Maybelline, que é o Balm da Maybelline, que tem uma corzinha. E eu comprei esse tom aqui, rosinha. Ele tem um cheirinho bom de frutinha, sei lá. Tem também o Balm Matte da Revlon, Color Stay. Comprei, eu comprei na cor 210, que é um nome super difícil que eu não sei falar. Não sei se vocês vão conseguir entender. Mas comprei essa cor aqui, ó. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês, porque esse vídeo não pode ficar grande. Porque eu quero que as pessoas vejam o vídeo, entendeu? Tem também esse iOS aqui, comprei esse conjuntinho com três, que é uma edição especial de Natal. E vem com três... três sabores. Sabores não, cheiros. Sabor também, porque também tem gosto. É menta, é vanila e o Pomegranate Raspberry, que eu não sei o que que é, mas que eu já usei e é docinho. Então, eu gostei bastante. Agora eu vou mostrar as paletas de sombras que eu comprei. Comprei algumas e vou mostrando, tá? Primeiro que eu vou mostrar essa aqui da Revlon, que são cores neutras. Eu comprei mais pra levar na bolsa mesmo, não é necessário, né? Pra trabalho, enfim, que ela é pequenininha. Tem essa aqui da Wet n Wild, que é em tons de azul. Essa aqui em tons mais neutros. E essa aqui em tons de lilás, tá? Todas essas aqui da Wet n Wild custaram cinco dólares, se eu não me engano. Cinco... uma média de cinco, seis dólares, tá? A pigmentação é ótima, a paleta é muito boa, super vale a pena comprar. É... na Sephora eu comprei essa da Kate Von D, que é a Sente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela é em tons neutros, ó. E essa aqui eu deixei cair também. Não sei se é aqui o quebradinho dela, tá vendo? Deixei cair pra variar, mas ainda bem que não quebrou muita coisa. E eu adorei ela, a pigmentação é boa. Já usei acho que duas vezes e gostei bastante, tá? A última paleta que eu comprei foi a Vice 2. E... engraçado que eu tava decidindo não comprar a Vice. Mas aí no último dia de viagem, aí, sabe, me bateu aquela coisa, aquele medo do arrependimento. E aí decidi comprar. Ela custou 59 dólares e eu comprei na Ulta. Aqui, ela... essa aqui eu também deixei cair. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Acho que é... deixa eu ver qual lado que é. Aqui, ó, um quebradinho aqui. Deixei cair, gente, mas acontece, né? Eu tenho que tomar mais cuidado porque tudo que vai na minha mão cai no chão. É incrível isso. Então, gente, agora eu vou mostrar as coisinhas de cabelo, tá? Começar mostrando esse creme de hidratação da C.A.X. Ai, sei lá, como é que fala esse nome. Esse eu já usei, gostei bastante. Esse aqui eu comprei na Marshalls e custou 10 dólares, tá? Tem também esse aqui da L'Oreal, que é o Total Repair 5. Esse aqui eu ainda nem usei. Ele tá até lacrado porque pra trazer pro Brasil, eu sempre lacro as coisas pra não ter perigo de... de vazar, né? Enfim, ele funciona. Então, pra quem tá indo viajar, vale a pena fazer isso pra você não ter nenhum transtorno, até de sujar a mala, perder algum produto, entendeu? Aí vale a pena. Esse aqui, gente, ele é um spray de sal, sabe? Pra deixar o cabelo com aquele efeito de quando você vai à praia. E eu usei uma vez só. Só que eu fiquei meio traumatizada porque ele deixou meu cabelo muito, muito, muito duro, assim, sabe? Exatamente como meu cabelo fica quando eu vou à praia. Aquela coisa assim dura, espigada, sabe? Você passa a mão assim, ele gruda. Então, eu vou usar mais algumas vezes, até pra colocar lá no blog. E depois eu conto tudo isso pra vocês, tá? Tem esse spray aqui, pra fixar, né? Que é super, super bom. A gente comprou no Walmart e a gente tá adorando. A gente que eu falo porque o Thiago também usa, sabe? Então, ele é daquele que deixa o cabelo bem durão mesmo. Fixa de verdade. E a gente adorou. Tem também o Alce, o 3 Minute Miracle. Que, gente, é maravilhoso, tá? Então, se você estiver viajando ou tiver alguém que tá indo viajar, peça pra trazer. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele deixa o cabelo muito hidratado. Na hora que você tá no banho, que você passa ele, parece que seu cabelo já dá uma amolecida, sabe? É muito bom. Desembaraça o cabelo todo, maravilhoso. E ele custou 3 dólares e eu comprei no Walmart, tá? Bem barato. Aqui no Brasil vendem a 60 reais, sabe? E por isso que eu nunca comprei. Esperei viajar pra comprar. Essa linha aqui do John Frey, da Brunette, pra cabelos castanhos, escuros. Eu comprei shampoo e condicionador. O condicionador eu deixei lá, mas é igualzinho a esse aqui, tá? E também é maravilhoso. Muito, muito bom. Super vale a pena, tá? Aqui não. Aqui no Brasil não vale a pena. Porque é muito caro. Eles custam 50 reais. E lá nos Estados Unidos custa 5 dólares no mercado. Então, esperem um pouquinho e deixem pra comprar lá, tá? Então, agora eu vou mostrar alguns acessórios que eu comprei na Forever 21, Forever 21, como vocês preferirem. Comprei umas coisinhas bobas, sabe? Tem essa pulseirinha aqui, ó. Que ela... Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é escrito Love. Deixa eu ver se eu viro aqui. Ah, não consigo virar. Calma aí, tá? Ó, ela é Love, que eu não consegui virar, mas nesses coraçõezinhos está escrito Love, tá? Ela custou 2 dólares. Não sei se a câmera vai focar. Deixa eu me esconder aqui pra ela focar. Acho que focou. 2 dólares. Tem esse cordãozinho aqui de asa, ó. Tá vendo? Bem bonitinho também. E esse aqui custou 3 dólares e 80. Ah, não sei se a câmera vai focar. Enfim, custou 3 dólares e 80. Ui, gente. Tem esse cordãozinho aqui, que ele é tipo uns quadradinhos, uns triângulos, quer dizer. Fica bonitinho, é bem simplesinho pra ir trabalhar, enfim. E esse aqui custou 3 dólares e 80 também. Não sei se vocês vão conseguir ver. Enfim, 3 dólares e 80. Tem essa pulseirinha aqui, ó, de cruzinhas. Ai, gente. Não sei se eu consigo mostrar. Assim, ó. Também super bonitinha. E se eu não me engano, ela custou 3 dólares. Bem baratinha também. Tem esse cordão aqui, que ele é mais compridinho, ó. E são folhinhas aqui na ponta. Mais compridinho, tá vendo? E ele custou 2 dólares e 80. Tá vendo? Deixa eu ver mais aqui. Ah, tem essas duas pulseirinhas aqui também. Que eu já usei. Usei até as duas juntas, ó. Uma cruzinha e um com triângulozinhos pra baixo, né? Gente, então acho que foi só isso. Depois, se eu achar mais algum acessório perdido por aí, eu mostro pra vocês no vídeo de comprinhas fashion, de roupas e tal que eu comprei lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Deixa aqui nos comentários. E eu vou adorar responder vocês, tá? Então é isso, gente. Acessa o blog lá. Todos os dias eu tô postando coisas e tal. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, tá? Se inscreve no meu canal. Então até o próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau!